Olha, moradores da 1103 Sul cobram asfalto na quadra, já assim, descrentes, desanimados, né? Todo ano vai, vai, vai. Mas eu conversei com o prefeito Carlos Amarça durante a entrevista que ele me deu lá no programa Opinião e Debate. Diz que já tá tudo pronto, já tá o projeto tudo separado, prontinho. Diz que vai sim asfaltar, tá? Já tô antecipando pra vocês. Foi isso que o prefeito falou, fez o compromisso. A gente teve uma cobrança de um morador, acho que chama João da 1103. Ele mandou mais de 60 mensagens. Ele começou a disparar mensagem no WhatsApp, marcar uma pergunta pro prefeito, pergunta pro prefeito. Eu falei, prefeito, essa pergunta aqui a gente tem que responder. O João da 1103 Sul cobrou o asfalto e o prefeito Carlos Amarça disse que já tá tudo pronto pra asfaltar. Mas vamos conferir. Uma espera que parece não ter fim. Na quadra 1103 Sul, os moradores dizem que por lá há duas estações do ano que são bem definidas. A de lama e a de poeira. Há anos, os moradores brigam pela pavimentação e ouvem promessas quanto à chegada do asfalto. Mas entra ano e sai ano e o asfalto não chega. Em 2008 fizeram o PPA aqui, fazer a gente ter estrutura daqui da quadra. Inclusive teve a quadra de esportes do colégio e foi aprovado também o asfalto da nossa quadra aqui. Em 2008. Aí passou os dois mandatos do ex-prefeito e nunca que aconteceu nada. A cobrança sempre fizemos. Reunião aqui várias vezes na frente dos colégios aqui. Convidei o pessoal, fizemos manifestação. Devido ao Matagal aqui, devido a nós ter duas escolas e um posto de saúde nessa quadra aqui. E até hoje nunca saiu nada. Só promessa, promessa que tem licitação. A quadra possui posto de saúde e escola. Essa professora que trabalha na escola da quadra, diz que com tanta poeira, nesta época, fica até difícil dar aula. Sou moradora dessa quadra há 14 anos. Essa quadra foi licitada em 98. Estamos todos aqui, poeira, na época da lama. É lama, buraco, crianças pequenas, tá vendo? Trabalhamos nessa escola aqui. Poeira o dia inteiro, vento, igual vocês estão vendo aí, pode observar. A gente não consegue dar aula. E você perguntou em relação à dona de casa. Poeira, lama, o dia inteiro. A minha casa, eu moro a 300 metros daqui. O piso todo estragado, mesmo forrada, como você fala. Agora imagine alguns que tem, que moram nessa quadra, que não tem casa forrada. Criança pequena, doente todos os dias. Poço de saúde ali, lotado. Não dá conta da demanda, nós temos nessa quadra. A poeira sobe para todo lado, com os carros que passam e os ventos fortes a todo instante. Para as crianças que brincam pela rua, impossível é não voltar cheio de terra. E mesmo dentro de casa, é para elas que o perigo é ainda maior. E é aí que o problema da falta de pavimentação asfáltica também vira um problema de saúde pública. Muito difícil de cuidar das crianças, porque o posto de saúde é lotado. Aí ele passa toda a medicação, passa os cuidados. Mas com essa poeira, fica difícil a gente realmente manter a saúde da criança. Porque é tossindo direto, é com coriza. Os postos de saúde, às vezes, não tem um especialista, que é um otorrino, para acompanhar essa criança. Então ele fica sempre gripado. Eu já estou com uma criança de 5 anos, estou grávida. Já estou preocupando com essa que vai nascer. Porque a poeira para um recém-nascido, a gente sabe que complica mais ainda a situação para uma criança que está vindo ao mundo, já no meio de tanta poeira. E a gente cuida com a casa forrada, fazendo toda a higiene, mesmo assim, as crianças estão adoecendo. Indignação e abandono pelo poder público fazem parte do sentimento da população desta quadra. Na irresponsabilidade das autoridades, que a gente vê tanta campanha com relação à saúde, mas quando a gente vê aqui a situação dessa quadra, a poeira dentro de casa, porque pode ter fogo, pode ter portão, a minha casa é cercada de árvores. E mesmo assim, quando chega na sexta-feira, tu tira de caldo, de poeira, de terra, de lama de dentro de casa. Isso que ela fica fechada a semana inteira. Aí, ó, eu estou sem voz. Minha casa, as minhas filhas estão todas gripadas e sem voz. A gente pensa, todo ano, quando tem eleição, os políticos vêm para cá, fazem reunião, chamam a comunidade, que eu acredito que nem vem mais nas reuniões. Já teve associação e nada acontece. Estou há 15 anos morando nessa quadra. E, realmente, nem um caminhão pipa. Diz a lei que uma escola tem que ter a prioridade, o asfalto. Se entrar dentro dessa escola, e eu vi construir as condições dentro dessa escola, casa nova aqui, em um ano, dois anos, a casa acaba. Não tem acabamento, não tem mais nada. Isso, assim, sem falar na saúde dos moradores, que é o mais importante. Então, tá aí. É um compromisso. O prefeito Carlos Amassa, repetindo o começo da matéria, eu disse, ele deu uma entrevista para mim, lá no rádio, onde eu estou, de segunda a sexta. E amanhã, hein, rapaz, amanhã eu vou começar às 7 horas e 50. Tem horário político eleitoral, começa amanhã. Lá no rádio eu vou começar, começava às 7, agora vou para 7 e 50. Bom, mas o prefeito esteve lá na sexta-feira e falou, muitos moradores da 113, mas eu decorei o nome do João, porque ele mandou mais de 60 mensagens. E ele disse que já está tudo pronto, tem um projeto e vai asfaltar. Então, é um compromisso, vocês podem cobrar e cobrar o balanço geral. Esse projeto está tudo certo para já começar a mexer e asfaltar. Então, vamos aguardar. Esse projeto vocês podem procurar a prefeitura, se inteirem mais a saber. Não deu certo lá, não começou, vocês entrem em contato de novo com a gente lá, que eu mesmo vou falar pessoalmente com o prefeito, porque ele deu em primeira mão essa notícia lá no Opinião e Debate. Falando em... Falando em...